E aí mobgrefista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje eu vou conversar com você a respeito dos novos integrantes da linha A da Samsung A Samsung que veio com um evento intitulado O Incrível É Para Todos E trouxe dois novos lançamentos que são o Galaxy A33 e o Galaxy A53 As pessoas pelos rumores e pelos lançamentos anteriores estavam esperando também que o A73 aparecesse Mas até agora de forma oficial não tivemos nenhum comunicado, ele não foi trazido para o evento Pode ser que ele seja lançado posteriormente ou que a Samsung tenha resolvido eliminar a linha 7 da parte A E focar no A33 e no A53 Isso a gente só vai saber no futuro, mas depois da vinheta você confere mais sobre as especificações e o preço dos novos Samsung Galaxy A Então, vamos lá? E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Mobgrefista é uma comunidade que estimula a criatividade dos seus membros através da mobgrefia, que é fotografia com smartphones E aqui no YouTube a gente fala sobre tecnologia, traz análise de produto, dicas de aplicativo e também reflexões sobre o mundo da fotografia Então, no caso, o que acontece? A Samsung trouxe aqui o evento, o Galaxy Awesome for Everyone No caso, o incrível é para todos E trouxe uma cara bem curiosa, porque como você pode ver aqui no primeiro slide A apresentação foi toda feita no formato divertido, cheia de colagem, cheia de imagens diferentes E feita no formato vertical, você pode ver aí que essas bordas pretas não são efeitos da tela A Samsung realmente colocou aí uma apresentação toda voltada para o formato vertical Já meio que emulando o comportamento dos seus usuários da linha A, que é focado bem no público jovem E que usa fortemente as redes sociais, então esse aspecto vertical Lembra o TikTok, lembra o Reels do Instagram, o Shorts do YouTube e por aí vai Então, na apresentação, a Samsung começou trazendo aí uma explicação do novo aspecto visual da linha A Você pode ver que comparado ao A52, ao A32 e afins, ele é um refinamento Não tem mais tantas diferenças agora entre um design e outro Todos os aparelhos apresentam esse design similar e trazem quatro cores A gente vai ter a cor preta, a cor branca, a cor azul e a cor pêssego, certo? Então nesse caso aí, chamadas de Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue e Awesome Peach Sempre que aí trazendo esse apelo que a Samsung colocou para essa linha Que é o incrível para todos, gente Então seria o incrível, pêssego incrível, azul incrível, pêssego incrível, branco incrível e preto incrível A Samsung sempre trazendo aí nomenclaturas bem marqueteiras para as suas cores Mas dá para ver que o design, o módulo da câmera está muito mais integrado, o design Ele tem uma pegada bem mais sóbria e minimalista Se comparado com os aparelhos anteriores que tem o módulo mais saltado Além disso, todos os aparelhos vão trazer um display Full HD Plus Super AMOLED Que a Samsung já trabalha há um certo tempo A única diferença vai ser nas taxas de atualização, né? Enquanto que no A33 essa taxa vai ser de 90 Hz No A53 vai ser de 120 Hz Então com a ausência do A73 A gente já entende que o A53 é o aparelho mais premium dessa linha A Trazendo os melhores recursos para a usabilidade Mas que comparado aí ao A33 a gente vai ter pequenas trocas Nesse caso 90 Hz, 120 Hz não é algo que para muita gente faça tanta diferença Óbvio que se você joga, você vai tentar pegar o aparelho com uma melhor e maior taxa de atualização Mas para as pessoas que usam no dia a dia, 90 Hz já é mais que suficiente Então uma outra coisa aqui que é bem legal é que a Samsung colocou que os aparelhos tem som estéreo Então comparados aí à linha anterior, o A53 tem um incremento de 0.8 dB E o A33 tem um incremento de 1.9 dB comparado com o A32, por exemplo Então uma coisa que deu para ver nessa linha é que o A33 teve mais upgrades comparado com o A32 Ele está mais evoluído Enquanto que o A53 comparado com o A52, A52 5G, A52s 5G Ele está mais ali para um refinamento Mais que bem-vindo Mais um refinamento Trazendo coisas pontuais no quesito de evolução Uma outra coisa também que a gente pode ver aqui É que todos os smartphones tem esse conjunto quádruplo de câmeras E vão ter pequenas diferenças de acordo com o modelo Então o A33 vai ter uma câmera principal de 48 MP Uma câmera ultra-wide de 8 MP Uma câmera macro de 5 MP E uma câmera de 2 MP Que é o sensor de desfoque para auxiliar no modo retrato Já o A53 5G, ele vai ter uma câmera principal de 64 MP Uma câmera ultra-wide de 12, então já é uma câmera ultra-wide melhor Uma câmera macro de 5 MP E uma câmera também para ajudar no desfoque Uma câmera buquê Só que ao invés de 2 MP, a gente vai ter uma câmera de 5 MP Então se você esperava uma telephoto Vai sentir falta por conta da ausência do A73 Já que na geração passada foi o A72 Que apresentou uma telephoto ali de 3x Nesse caso, sem telephoto Mas lembrando da experiência que eu tive com o A52 5G O zoom digital ali em 2x Ele já vai ser bem satisfatório Para usar na maioria dos casos Todos os aparelhos aparentemente vão ter A estabilização ótica de imagem Só que garantido pelo A53 Para o A33 eu teria que ver nas especificações completas Mas a Samsung apresentou aí a questão do OIS E meio que puxando a sardinha do Galaxy S22 Da linha S22 Eles também trouxeram para o A53 e para o A33 O VDIS Que é o nome comercial que eles dão Para a estabilização eletrônica de vídeos E segundo eles, isso vai ajudar a fazer vídeos e fotos melhores No caso do OIS Vai ajudar nas fotos E no caso do VDIS Vai ajudar nos vídeos Para fazer vídeos melhores durante a noite Ou em condições de baixa luminosidade Em condições de low light Então a Samsung está tentando aí trazer Para a sua linha intermediária Alguns aspectos que acabaram Sendo embarcados na linha S22 Uma outra coisa também que a gente percebe É que a Samsung está se apoiando muito No trabalho de algoritmos e inteligência artificial E nesse caso isso se reflete aí na fotografia Com a questão do multiprocessamento de frames Então ele pega ali enquanto você faz o clique Ele faz o multiprocessamento Alencando os melhores frames No quesito contraste, nitidez, cor, luminosidade E compila isso Para criar um retrato muito mais iluminado E mais nítido Em condições de baixa luminosidade Dando prosseguimento aqui Uma coisa também que foi mostrada Que eu achei interessante Principalmente para quem é mais leigo No quesito de filmagem E quer simplesmente colocar o celular Para gravar e fazer ali o vídeo De acordo com a necessidade É que ele tem essa configuração De alto frame rate Ou seja, ele avalia a cena E já seta o frame rate A taxa de frames de acordo Então você vê aí que ele pode ir De 24 frames por segundo Que é geralmente um aspecto Mais cinematográfico Que muitas pessoas usam Para cenas mais paradas Tanto para 60 frames Quando é aquele tipo de situação Que exige mais fluidez Então por exemplo Cenas muito movimentadas Cenas que você depois Na edição vai querer aplicar Uma câmera lenta Então quanto maior a taxa de frames Mais fluido vai ser a filmagem Mas também mais pesado Vai ser o arquivo gerado disso Então nesse caso Ele analisa a cena E já configura ali O frame rate De acordo com a análise Que ele faz Uma coisa também Que foi mostrada É que os smartphones Vão vir com a nova tecnologia RAM Plus Que é aquele incremento De RAM virtual Onde o smartphone Pega parte do armazenamento E joga para RAM Para auxiliar Algumas tarefas mais pesadas No caso do A33 Ele vai até 6 GB de RAM Nessa virtualização Enquanto que no A53 Ele consegue jogar Até 8 GB de RAM E você pode ir Desde 2 até 6 No caso do A33 Ou de 2 até 8 No caso do A53 Uma coisa que foi mostrada também E que já tinha no A52 Que é o modo fan Ou modo diversão Onde eles tem uma parceria Com o Snapchat Que traz filtros Que é que você aplique ali No seu conteúdo Seja fotos Vídeos e tudo mais Então eles mostram aí Que teve um incremento Nesse modo Ele tem mais filtros Está bem mais divertido E também agora Ele funciona com a câmera ultra wide Então você tem uma maior possibilidade De brincar com esses filtros Usando tanto a câmera principal Que já é possível Na geração anterior Como também na câmera ultra wide Ampliando as suas possibilidades Criativas Uma outra coisa Que foi mostrada também É que a Samsung Investiu muito Na questão do ecossistema Então a gente tem Uma experiência Que eles chamam De experiência conectada Onde Caso você esteja usando Um Galaxy Buds Por exemplo Você pode conectar Em diversos dispositivos Sem precisar Desempaelhar ele De outras coisas Então foi mostrado Por exemplo Num evento Que se você estiver Ouvindo a música No celular E você quiser compartilhar Essa música Com outras pessoas Por exemplo Numa caixinha de som Você pode jogar Essa música Para a caixa de som Para a galera ouvir Mas sem desconectar O fone O fone continua ali Conectado Pareado E você continua Ouvindo a música No fone Ou se o seu amigo Se a pessoa Que estiver com você Ela também tiver Um Galaxy Buds Você pode colocar No mesmo celular Para a música Reproduzir nos dois fones Ao mesmo tempo O que é muito útil Para pessoas Por exemplo Casais A pessoa quer assistir um filme Mas não quer fazer Muito escândalo ali Ele coloca os dois Cada um Com seus respectivos fones E vai ouvindo Ou então Um quer mostrar um áudio Para o outro Querem ouvir um podcast Juntos Então podem sincronizar Essa reprodução Enquanto um está na sala O outro está na cozinha Eles estão ali Ouvindo o mesmo programa Estão ali Curtindo o mesmo conteúdo Então é uma Uma jogada interessante Eu particularmente Sou fã De experiências Onde você não tem Que ficar desconectando Coisas de um aparelho Para jogar para o outro Então se tudo Permanecer conectado E você puder transitar Entre esses aparelhos É bem útil Para o dia a dia Uma outra coisa Que foi mostrada também É justamente isso Que eu acabei de mostrar Que é o Mostrado Acabei de falar Que é a conexão A troca automática E suave Que ele chama aqui O Simuless Auto Switch Isso é uma troca suave Entre dispositivos Então você está com o Buds Você pode tranquilamente Trocar do seu tablet Por exemplo Para o computador De maneira rápida Sem ter que ficar ali Paiando Desconectar de um Conectar no outro Então isso é bem Interessante Uma outra coisa Que foi mostrada também É que todos os aparelhos Eles trazem Resistência IP67 Então já é uma Proteção maior Contra respingos Contra poeira Já dá uma segurança a mais E é bem vindo No intermediário No intermediário premium Bateria de 5000 mAh Uma coisa que eu tenho Que se fazer uma observação A Samsung foi muito sacana É que Não A bateria dura dois dias E você pode carregar Com carregamento super rápido Da Samsung Mas o carregamento Super rápido da Samsung Nada mais é Do que aquele carregador De 25 watts Então de super rápido Não tem muita coisa Aí você diz Mas 25 watts já é rápido É mas a gente tem aí Empresas que nos seus intermediários Já colocam 33 watts Em algumas Até no intermediário premium Botam até 67 Então para as pessoas Que dependem de carregamento rápido 25 watts Não é tão rápido assim Mas dá para o gasto Já é alguma coisa Temos aqui também Algo que já foi anunciado Pela Samsung Que a gente vê na prática agora Os novos aparelhos Da linha A Tanto o A33 Quanto o A53 Terão quatro upgrades De Android garantidos Então no caso Eles vão receber aí Android 13 14 15 E 16 Certo? Então para quem comprar agora Não vai se preocupar Com atualização tão cedo Foi mostrado também Que ele vai receber Cinco anos De upgrades de segurança De updates de segurança Então já é algo Bem interessante também Porque quem quer comprar Um aparelho Pensando em ficar com ele A longuíssimo prazo Porque ficar quatro anos Com o aparelho hoje em dia Não é todo mundo que consegue Até porque o consumo Desenfreado e tudo mais Mas a gente é estimulado A trocar de celular Pelo menos a cada dois anos Então se você aí Vai comprar por exemplo Um A53 Vai passar quatro anos com ele Vai ficar tranquilo Porque vai ter Essa garantia aí De quatro upgrades De Android Uma coisa também Que foi mostrada É que fazendo A pré-ordem Do aparelho A partir do dia 18 de março A partir de amanhã No caso do A53 Você recebe também O Buds Live Inclusive tem vídeo Aqui no canal Que é aquele feijãozinho Da Samsung Que é um fone bem bacana Mas que pra um encaixe Na orelha Não é todo mundo que curte Por exemplo O Mozão não curtiu tanto Tanto que depois eu vendi Mas é um ótimo fone Tem uma qualidade de áudio bacana Porque quem vai fazer Vai comprar aí no lançamento Já é algo aí Que vale a dica E uma coisa também Que foi mostrada O A53 5G Ele vai estar disponível A partir de primeiro de março Primeiro de março não Primeiro de abril Pelo preço de 449 euros Aí fazendo a cotação Dieta aqui Ele dá em torno De 2.530 reais Só que Eu não consigo Na minha suposição Isso seria um preço Talvez da versão De 256 gigas Só que no Brasil Se a gente for olhar No site da Samsung Que eu vou mostrar daqui a pouco Ele só está disponível Na versão de 128 gigas E pelo preço salgado De 2.700 reais Então se isso aqui Por exemplo Fosse para a versão 256 Eu acho que faria sentido Mas aqui a gente tem Apenas a versão de 128 No Brasil Por 2.700 O que eu sempre Nunca acho que vale a pena Comprar no lançamento Nesse caso E aqui a gente tem O Galaxy A33 Ficando disponível A partir do dia 22 de abril E sendo que ele vai sair Por 369 euros Então fazendo aqui Uma cotação Uma conversão dieta 369 euros Dá em torno de 2.079 reais Então já dá para ver Que o A33 Ele mudou de categoria Porque ele estava Competindo ali no A32 Na categoria de smartphones básicos Além de 1.200 1.400 reais Agora ele só vai ficar 2.000 reais Então já deu aí Uma subida Na categoria Dos intermediários Então deixa eu só lembrar Aqui No Brasil O A33 Ele vai estar disponível A partir do dia 19 E informações posteriores Serão divulgadas Pela própria Samsung Ok? Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui Não tem Então eu vou mudar aqui Para o navegador Só um instante Pronto Estamos aqui no navegador Então nesse caso A gente tem aqui A Newsroom Da Samsung Mostrando os aparelhos E tudo mais Que é a notícia oficial E aí lembrando Dessa disponibilidade No Brasil O A33 Vai estar disponível A partir do dia 19 E no caso O A53 Ele já está disponível No Brasil Durante O período De 17 de março A 8 de maio Quando você compra ele Você ganha Um Galaxy Buds Live Preto Então você tem que Se cadastrar Você tem que comprar E se cadastrar No site da Samsung Entre 21 de março E 15 de maio Então já pode Comprar a partir de hoje E aqui você vê A página do aparelho Então a gente tem aqui Todas as especificações As cores Então aqui O azul O branco O rosé Versão 2 chips 128 GB Por R$ 2.700 Não achei tão vantajoso Assim Mas beleza Vamos ver se com o tempo Ele dá uma baixada Então tem aqui a questão De já ser compatível Com o 5G Aqui ele não mostra O processador Ele diz que é um processador De 5 nanômetros Mas se a gente for olhar Por exemplo No Twitter No Twitter Tanto o A33 Quanto o A53 A galera que estava comentando Mostra que ele tem É... Vem com processador Exynos 1280 Ainda não vi nada A respeito desse processador Mas é um processador Proprietário da Samsung Então temos que esperar Aí o celular chegar Na mão aí Da galera Que faz os primeiros testes Na galera privilegiada Que já tem acesso antecipado E aí ver como é que ele vai sair No dia a dia Mas é um processador Mais intermediário Sendo aí que o A53 E o A33 São intermediários Então não é um processador Como o Exynos 2200 Que está na linha S22 Por exemplo E que nem veio para o Brasil No Brasil As versões que vieram Foram com o Snapdragon 8 Geração 1 Aqui a gente tem Uma pequena imagem Que mostra as especificações Dos aparelhos Então só para a gente finalizar Aqui esse aspecto Fazer um resumo Então no caso do Galaxy A33 A gente tem a câmera principal De 48 megapixels Uma tela de 6.4 polegadas Super AMOLED Com taxa de atualização De 90 Hz Ele tem O Corning Gorilla Glass 5 Bateria que dura Em teoria 2 dias IP67 Feito com materiais reciclados No caso ele já vem Aqui com o Android 12 Na One UI 4 Tem que ver aí Quando ele sair da caixa Vai vir na 4.1 4.2 e afins No caso Ele tem versões De 128 GB De armazenamento 6 GB de RAM E 256 GB Aqui ele diz 12 GB de RAM? Não É 128 GB 256 GB Tá Ele pode vir nas versões De 128 GB 6 GB de RAM Ou 256 GB 8 GB de RAM Como você viu aí No caso do Brasil A gente só tem o A53 Na versão 128 Então se tanto o A33 Quanto o A53 Vão ter versão de 256 Então já é uma coisa aí Que mostra que a Samsung Mesmo focou Em ter um aparelho redondinho Pra galera que quer comprar E ter algo a longo prazo Tá No caso aqui do A53 A gente tem poucas diferenças A tela sobe pra 6.5 polegadas Taxa de atualização de 120 Hz Pra minha principal 64 megapixels Ok Memória também é o mesmo esquema Tanto versão de 128 Quanto 256 Mas não vem 256 pro Brasil E basicamente É isso Então o que é que você achou Dos novos lançamentos Da Samsung Você que já é fã da linha A Teria um A33 Teria um A53 Faria esse upgrade Gostou do fato De ele ter aí garantido 4 versões de sistema Pra frente Então até o Android 16 Ele vai receber Vamos continuar essa conversa E é isso Um grande abraço E até o próximo vídeo Aqui no MobGrafando E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí